Neste domingo, estudantes vão realizar as provas da primeira fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná. Detalhe, os alunos do cursinho solidário participaram de uma aula de véspera. Veja como foi. Nesta turma, todos levaram a sério o ano do vestibular. Os alunos fazem parte de um programa que incentiva os estudantes mais carentes. Por aqui, os professores não cobram pelas aulas. Todos são voluntários. O cursinho solidário atende mais de 200 alunos que sonham em passar na Universidade Federal do Paraná. Muito estudo e abdicação de jogos, de tudo que eu queria fazer para me divertir, foi deixar de lado para estudar. Chega uma hora que a gente tem que decidir o que a gente vai fazer pelo resto da vida. Não exatamente pelo resto da vida, mas é o que a gente pretende fazer pelo resto da vida. Tranquilidade é o essencial. Porque se não estudar agora, você pode ficar nervoso na hora de fazer a prova. Nesta sexta-feira, aconteceu um aulão para relembrar alguns detalhes que podem fazer a diferença na hora da prova da Universidade Federal do Paraná, que acontece neste final de semana. Para os professores, o mais importante agora é ter tranquilidade para se dar bem. Agora vale o relaxamento, vale a concentração, porque o estudo, todo o ano construído, já está mentalizado, já está programado. Agora é hora da gente botar aquilo em prática, em funcionamento. Esse pessoal que está aqui vai fazer muito bonito lá, a gente acredita muito neles. Para essa turma, o ano não foi fácil. Além de estudar todos os dias, teve gente que ainda teve que trabalhar para ajudar no orçamento da família. Por mais que o cursinho seja um... você banque só o material didático, né? Tem um custo e tal, e eu tive que trabalhar para me manter durante o período do cursinho. Então eu trabalhei período integral, fazia cursinho à noite, no sábado tinha cursinho às aulas de manhã e às aulas de assistência à tarde. Então eu ficava no cursinho até às 18 horas, mais ou menos. Mas eu deixei de festa de família, eu deixei... acho que esse ano eu não fui no cinema nem uma vez, balada, não fiz nada, sabe? Eu me abdiquei de muita coisa mesmo. Quem já sentou nessas cadeiras e conseguiu uma vaga na Federal não esconde a emoção. Foi uma experiência muito boa, né? Fiquei feliz e aqui também a equipe de professores são ótimos, né? São voluntários totalmente assim que nos ajudam e foi muito bom. E agora eu estou aqui relembrando, ajudando a equipe de voluntários aqui, está muito ótimo. Quem idealizou o cursinho solidário e viu centenas de pessoas entrarem na Federal, agora vive um drama. Porque o curso pode estar com seus dias contados por falta de parcerias. E essa pode ser a última turma a fazer história. Houve uma reunião aí no mês de agosto, né? Onde a direção da escola nos comunicou de que não há interesse em dar continuidade na turma do Luísa Rosa. Então, ou seja, a gente corre um risco aí bastante grande de reduzir drasticamente o número de alunos atendidos no ano que vem. Está aí uma boa dica para você que está em casa e acha caro fazer um cursinho pagar. Esse cursinho solidário é uma boa alternativa. Olha quanta gente, todo mundo estudando de graça e com certeza eu torço. A equipe aqui do Balanço Geral faz, vota-se que muita gente consiga aí uma vaga na Universidade Federal no vestibular. Parabéns a todos os professores que tiram o tempinho, né? Porque não é fácil. Vem ali, se dedicam e fazem com que essa turma aí saia na frente também no vestibular. Olha o professor lecionando para várias pessoas aí. Então, realmente, é o futuro do Brasil. Está aí, olha. E esse professor, não tenho dúvidas, essa professora, de que ela ama a profissão. É professora de verdade, como muitos que existem por aí, está certo? E aí esses jovens, então, eles vão ser o futuro, gente. Desconheço um país que vá para frente sem a educação. E essa moça falou, deixei tão bonito, Cida. Ela comentando, ah, eu deixei de ir ao cinema, deixei de sair. Abdicou de muitas coisas para poder estar ali. E com certeza, para chegar na hora lá e fazer a prova, porque é complicado. Você olha para o lado e tem 400 candidatos aí pleiteando a mesma vaga, vai lá e consegue. Por quê? Porque dedicou realmente, estudou em casa, estudou no cursinho e abriu mão de muita coisa. Às vezes até de namorado, de família, assim, final de semana. Festa para poder chegar no dia da prova e mandar bem. Parabéns aí ao Aulão Solidário, muito bacana. Vale lembrar, chega um recado aqui, que esse cursinho é dentro da Universidade Federal do Paraná. Então, vale a pena, é de graça. E vale... Tem uma sede numa escola estadual, lá no bairro do Boquerão, tá certo? Daqui a pouquinho, eu vou passar mais detalhes para você. Você que ficou interessado aí, porque é caro, né gente, pagar um cursinho. É caro, é salgado, viu? Então, daqui a pouco, eu vou dar os detalhes para você chegar lá e garantir sua matrícula. E quem sabe, vai facilitar o seu ingresso na Universidade Federal. Ó, chegou a informação. É o Colégio Estadual, Cida... Luísa Rossi, do bairro do Boquerão. Que legal. E dentro da Universidade Federal. Então, procura lá no Google, Colégio Estadual Luísa Rossi. Certamente você já vai ter o acesso. Aí vai ficar muito fácil. Boa sorte para você. Não desista. Eu já conheci pessoas com mais de 50 anos entrando na Universidade. Então, você está esperando o quê? Eu, particularmente, comecei a fazer jornalismo com 30 anos. Sabia? 30 anos. E hoje estou formado. Graças a Deus, que desde pequeno eu já sabia o que queria, né? Então, não tem idade. Resolveu fazer um curso, uma qualificação? Vá lá e faça. Faça parte da minoria, porque com certeza isso está comprovado. Quem tem faculdade, ganha melhor. Passa na frente. E o bolso, aumenta, aumenta. Então, tem que estudar mesmo. Tem que se preparar. Vamos em frente.